Eu acho que, mas isso dá para ser preto, como é que tu fizeste para sair, Fábio? Faz-me boar, anda! Não sabes atirar quando estou a soltar 420 ping, estou muito alto do ping Porquê? Não, não vai dar arcado Porquê? Porquê o meu ping está tão alto? Porquê? Eu já não estou gravando a turismo Porquê? Eu já não estou gravando a turismo Porquê? 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 Vamos lá já Mete ai Quase sem querer Deixa eu pôr mais bazookas caso Põe um tosse para recarregar Anda salta salta Foda Ai filha de uma punha Já o Laura comendo vai nada Vai nada Tens que vir a ficar em baixo E mirar assim para o meio das pelhas É o meu comando Hahahaha Que cabeça Olha meu pisça Com escada moldada Fazer a porta para ver as senhoras não é? Olha o chão Mano Ele nunca sabe o que fazer, não. Onde é que tu estás? Onde é que tu faz? Onde é que tu faz? Já há um ar. Consegui lançar? O que? Já, ele vai de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. hahaha oi 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 sou isso a dei-me eu sou isso a dei-me sabido o que é que está a ver a minha stream não é essa ou não quem estiver a ver stream que comece faz favor Espera, e eu conto como uma pessoa? Se estiver na minha conta? Mas estou na minha conta ou não, portanto? Mano, e a direita? Mano, para... Está-se... Xau! Queres para ser de lança-granadas? Tu vais ver o pro de lança-me ir na ida Ah, também para lá então, espera-te Não, não, não... Queres fazer x-jungs ou o caralho? Queres criar um mapa? Queres criar aqui alguma cena no teu mapa ou quer x-jungs? Queres? Olegatings! Você tem que chique de pingas! Olha, eu não consigo construir... Estou lá... Ele é mesmo fela da pota Eu tenho uma francesinha lá em casa, em minha casa Mano, tu não! Tenho uma francesinha Eu posso comer francesinha agora Neste exato momento Queres fazer a maior rampa do Fortnite? Ocupar o coiso todo com rampa e fazer boete gigante Fabio, anda aqui, anda aqui, segue Sem destruir Anda para aqui para o limite e constrói rampas assim Até lá, só até lá Eu vou construir estas rampas Mas depois começa a construir até o limite Agora Não é deste lado, Fabio É só deste Fazer uma rampa Se não vamos fazer aquela pirâmide Que nós fizemos outra vez Era igual Agora faz uma rampa até o limite Com a cena de board Então, eu vou fazer uma rampa Que nós fizemos outra vez Estás a ver o que, meu grande flurre? Estás a ver o que, meu grande flurre? Não é? A senhora quem é que vai na mesma semana, dois dias ao cinema? Quem é o retardado? É que ninguém faz isso? Quem é que vai dois dias na mesma semana ao cinema? E a? Mano, e tu está mais construído uma rampa, seu ganda autista? Se eu ganda meu, eu ganda salganda. Não. Ó, Fábio, tira-lhe a coisa antes que ele destrua. Claro. Anda. Tenho, mano. O que é? Ah, porra. Ó, até o homem disse, claro. É melhor guardar aqui. Sim, exato. Não, não. O que é? É melhor guardar aqui. É melhor guardar aqui. Agora eu posso trolar a Fabio Ah não, testa de fudido Ai, como é que eu estou? Não, com o overboard Uff... Ah, 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 ah Eu vim com a farmacolha Fábio, eu acho que faço melhor que tu os 90 graus, foi ver a minha stream, é então faz, então és uma merda, também quem é que constrói-me? Sabes que já ninguém constrói-me, é o que eu estou a falar, porquê se tu é que estavas a destruir, otário? Fica, não, filha da mãe, olha, se quiserem viver a minha stream eu vou matar tudo, é isso, filha da puta mãe. Olha, eu vou sair desta ilha. Tá, se tu é que destrói, estás aí cheio de palé, mas tu é que estavas a destruir. Me interessa, se tu é que estuda, eu vou tirar tudo. É isso, eu vou tirar tudo. É isso, eu vou tirar tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh Negola, só uma cena, tu que já fizeste muitos streams, eu estou na minha conta. Eu sei. Oh Negola, tipo, eu estou a fazer stream, estás a ver, e estou a ver a stream pelo meu telemóvel, certo? Já é, eu estou na minha conta no telemóvel, quem está, se eu estiver a ver a stream, mas já é a minha conta, conta como uma pessoa a ver. Obrigado, senhor. Tipo, por exemplo, eu estou a ver a minha conta, eu estou na minha conta no meu telemóvel, certo? E estou a fazer stream. Se eu estiver a ver a stream na minha conta, conta como uma pessoa... Foda-se, foda-se. Estou sempre a ver se tem alguém, e não está. Só estou eu, aqui a ver. Quanto é mesmo? Agora vai em todos. Sabes que dá para ver os vídeos que tu gostaste? Se tu não me deixas proibado. Sabes que dá para ver que tu pões like em quase todos os vídeos? Nos teus vídeos. Adorei, cara. Ganha, ganha. Vinte centimos. Ele ganha vinte centimos por ano. Ganha. Vinte centimos por semana. Não é negócio. 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 E aí vem a ver. Não é negócio. Não é negócio. Não é negócio. Es quebrou de novo. Tem um negócio. É quebra? Eu estou lagging mano Cala-te Fábio és puta de chato mano Tua mãe Tua mãe Tua mãe Ah mano, vais falar Quem está no chat? Posso enviar uma mensagem? Se você está no chat? Posso dizer oi ou algo? Ou eu sei se... Já fiz o que eu falei? Eu estou e... Eu estou e... E aí vem que eu trago a sessão Manda e eu solto Manda Manda Caralho NÃO! NÃO! O que ele faz? Vai pra frente! Não! Eu não consigo ver! Fábio, sai! Mano! Salta! Eu estou aqui a saltar pra nada! Não, não para! Não beija a basura porque ele está à frente! Salta, Fábio! E eu fico a voar! Acaba isso! Salta! Não! 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 eu acho que foi no ar é mal aí Eu sou muito boa, Jornalbo O Fabio tá fudido, sabe se é isso, Fabio? Mano Fudei, Fudei, Fudei Fudei, Fudei Eu gostei Eu gosto de fazer o jeito que eu vou fazer isso Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Let's do it Eu só vi o Fabio Eu só vi o Fabio atrás Faz möjaatio Um canceiro Eu não seul Certo Lá Já, saí de novo. Toma da mazucar. E aí Que pariu E aí Eu estou E aí Eu estou E aí Eu estou E aí E aí E aí E aí Pocais Aparece É um Quem é o É Seja Eu não sou da bronca que eu tinha Olha quem é? É um atalho, é um atalho Quando eu começo a construir, porque eu também disse isso E não balbuaram Só diga lixote que eu... Não, eu sou me out Ai, legal A mim não me afeta, porque eu não sou o grilo Aquele que gosta de cozinhar Aaaaaah, Sivanari, mano Batas, caralho Foda-se, otário, mano E até a hora Tá bom Eu não me aboço, não me aboço É um atalho Mas me aboço O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um, um, um... Não, não, não Só refuscar, ninguém me mata, ninguém me mata Agora sim Está aqui o rifle de caça Para, otário Eu tomei um rinoceronte Sim, otário Não vale voar Tira a cena do voar Sou eu Eu sou... Não vale voar Eu sou... Não vale voar Mano para Mano para Caralho, depois está ai a matar Mano para Caralho Foda-se Foda-se Era, otário Estás a ir sempre a atirar Também é o rinoceronte Vamos lá, já tenho 3 rifles de caça Sonagall Ah mano, tu estás a mirar Estás ai Eu sei Mas para que é Foda-se, também é o rinoceronte Nem pensa a atirar sempre Para ver O que se vai te foder? Mate o meu amigo Fá... Ah merda Puta O que é isto? Vai saber da top Põe boés no chão Põe boés no chão Não foste Foi Fortnite Veja ai Não Se isto está a me bater Quando eu ponho isto Bato Bato Eu vou criar boés no meu quadrado Tira as permissões já não Fazer mochadas Tira-lhe as armas Vai a atirar-me Isto está a me lançar Faça um tipo um quadrado Cheio deles O melhor é ficar a voar a pô-los Tudo tudo Tu atiras para toda a gente Sou uma cara de deficiente Sou um grupo inteligente Ah inteligente tu não és Construí no ar não sei pra quê E aí Puta que te pariu Puta isto tava da top Tavamos a brincar ali Cria um bom seja o boss, deixa a coisa cria-a Puta isto é muito alto Da Gala! Isso é mim! Anda, solta daí! E é, já ia! Puta nada disso! Sabe o que é por isso? Ah, isto é uma merda! Vocês estão a voar! Olá, Nicola! O Nicola! Lá em 5! Anda, então! Anda, então! Claro! Tu não tiras a merda de voar, ou não? Não, não! Está a voar! Está a ver! Vou voltar para a coisa! Mano, não tiras! Mano, não tiras! Está aí a matar! Não era para matar! Ah, mas é! Não ia nada! Porque sabes que tinha um overborder! Está aí! Ah, não! Isto é uma merda! Tira isso! Não vamos jogar! Achas! Não vamos jogar isto! Não vou jogar isto! É uma merda! Isto é o acetótil! Não! 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 Está aí! Ah, dois! Oh, mano, não quero jogar mais. Oh, não vou jogar mais isto, mano. Não matem, enfim. Eu não vou jogar. 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 Então não! O que é isso? O que é isso? Olha, sabem quantas visas ações eu tive? Trinta e duas, doze visas ações já Na live stream Sabem que, tipo, temos mais visas ações Sabem que uma cena Temos mais visas ações Se não tivermos online do que fazer online stream Eu tenho doze E na outra Tenho dez E na outra tenho sete Depois nos vídeos é que tenho quarenta e seis Eu estou no meu criativo Não quero jogar mais com vocês Eu tenho que deixar de show Boopagash.